Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe ali o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, Spectrum Case 1, Spectral 1. Bora lá, sem muita enrolação, vamos abrir aqui 140 dólar dela e vamos ver se ela vai dar um Profit pra gente, se ela é uma caixa legal. E bora lá, mano. Começamos no Profit já, ó, uma skinzinha rosa. Eu gosto muito dessa caixa, na Valve eu já ganhei faca nela. E, mano, só que no CSGONET ela não tem faca, mas ela tem muitas skins, cara. Fever Dream, Shingelu, Decimator, World Sport, Neonor. É uma caixa que tem muitas skins bem massa, cara. Que pagam bastante. E vamos ver aqui se ela tá boa ou não, cara. Beleza, 140 dólar a gente vai abrir, tem que ter mais 140 pro final. E vamos ver se ela tá com uma Constância de Drop legal pra gente. É, por enquanto tá dando ruim. Mas, beleza, vamos continuar. 4 rápida. Veio uma Fever Dream. Mas foi prejuízo. Mais 4. Beleza, veio uma Neonor, uma Fever Dream e uma Lash Drive, cara. Bem top. Neonor 21, Fever Dream tá vindo bem barata, mas foi um Profit muito top. Veio 27 dólar, a gente gastou 8. Agora foi um prejuízo. Por enquanto tá dando legal. Mano, uma... Uma Blood Sport eu estaria bem feliz, se eu ser sincero pra vocês, cara. Queria muito pegar uma. Uma Emerald... Emerald é carinha, né? Dá 88 centavos, não é tão caro assim, não, velho. Mas é uma skin bonita, vou te falar. Essa skin dentro do jogo é bem bonitinha, cara. Tá, por enquanto... Crimson, essa galera eu acho que é 1 dólar. Em 40, 6 e 8... Tá, quando tá dando prejuízo, o prejuízo tá sendo pequeno, por enquanto. Então, não tá ruim, não. Não tá... Vendo algumas skins rosas. Não tá tão ruim. Vem uma vermelha já. Essa caixa não tá ruim, não. Vou falar pra vocês. Vamos continuar aqui. 3, 3, 3. O que eu não tô gostando é que esse Fiverdrin tá vindo muito barato, né, cara. E essa CZ também. Ela é 5 dólar, se o Fiverdrin aqui... Ela pode vim até 30, velho. Tá vindo muito barato essa Fiverdrin. Opa, uma... Decimator, outra Neonor. Neonor podia vir uns 50 dólar pra gente. 21, 5... 27 dólar mais um Profit de 3x. Tá ótimo, cara. Escafurt, ela é 1 dólinho. Tá, deu um... Agora foi prejuízo total. Mais uma Decimator, mais um... Ah, não. Passou. CZ, 3 dólar. Tá. Por enquanto, não. E, mano, lembra que a gente começou com 140. Tem que ter mais do que isso no final pra ter dado bom. E a constante de drop dessa caixa não tá ruim, não, cara. O problema é que ela tá dando bastante perda total. Que é quando você abre e vende 1, 2 dólar. Que é nem... É 20% do valor dela. Então, é... Uma caixinha que é bom. Pode abrir. Mas não arrisca muito nela, não. Que você pode acabar se dando mal, tá. Tem outras caixas que se você quiser arriscar muito. Quiser abrir só uma caixa. Tem outras caixas tipo a CS20. A Spectrum 2, que é melhor, tá. Opa, desculpa, latindo os cachorros. Vamos ver... Outra Fiverdrin. Será que vai vir 3 dólar? Vai vir 3 dólar de novo, cara. É, bicho. Essa Fiverdrin quebrou no 3 dólar, hein. Nossa, cara. Se parasse na Bundo Sport, mano do céu. Mano, o Fiverdrin vem uma vez. Pelo menos mais do que 3 dólar. Por favor. Meu Deus do céu. Que isso, mano. E as últimas 3? Tá. 140 começamos. Estamos saindo com 120 dólares de prejuízo. Então, não foi legal essa caixa. Não foi legal mesmo não, guys. É isso. Esse foi o vídeo testando aí a caixa da Spectrum 1. A Spectrum 2 foi legal. Essa daí não foi. Aí, pra de você. Eu não recomendo abrir essa caixa. Eu acho que tem outras caixas bem melhores, beleza? Eu sou sincero. Vai ter um vídeo testando todas as caixas do site aí, velho. Maratona. É isso. Quem gostou, deixa o likezão. Se inscreve. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando. Tchau, tchau.